Senhoras e senhores, boa tarde. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte recebeu a equipe da Corregedoria Nacional de Justiça para realizar a inspeção de rotina dos setores administrativos e judiciais. A agenda já foi cumprida e hoje acontece o encerramento dos trabalhos. Compõe a mesa de honra suas excelências, as senhoras e os senhores, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Amil Carmaia, Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Gilson Barbosa, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, desembargador Eridson Medeiros, defensor público-geral do Rio Grande do Norte, Clístenes Gadelha, presidente da seccional do Rio Grande do Norte da Ordem dos Advogados do Brasil, advogado Aldo Medeiros, presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, juiz de direito Andréu Marques, assessor especial da presidência da Associação dos Magistrados Brasileiros, Herval Sampaio, nesse ato representando a AMB, conselheiro fiscal da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Igor Sanches, representando desse ato a ANAMATRA, juiz de direito, juiz diretor do Foro da Justiça Federal, Sessão Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, Alisson Bezerra, e desembargadoras e desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, presentes a Mauri Moura Sobrinho, Cláudio Santos, Expedito Ferreira, João Rebouças, Vivaldo Pinheiro, Dilermando Mota, Virgílio Macedo, Zeneide Bezerra e Lourdes Azevedo. Senhoras e senhores, agradecemos a presença das autoridades já nominadas e a participação de suas excelências, as senhoras e os senhores, juízes auxiliares da Corregedoria Nacional de Justiça, desembargador Fábio Usoa Pinto, desembargador Márcio Antônio Boscaro, desembargadora Tânia Mara Awali, doutor Cristiano de Castro Jarreta Coelho, doutor Albino Coimbra Neto, e senhoras e senhores, magistrados e magistradas, servidores e servidoras desta Corte, queremos também registrar e agradecer a presença dos juízes auxiliares da Presidência, juiz de direito Marivaldo Dantas de Araújo, juiz de direito Diego de Almeida Cabral, também registramos os juízes corrigidores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, juiz de direito Paulo Luciano Maia Marques e o juiz de direito Francisco Seráfico da Nóbrega Coutinho. Com a palavra, o desembargador Amilcar Maia, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Boa tarde a todos. Na pessoa do senador Piso, senhor Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Fátio Salomão. Apresento as minhas saudações a todas as autoridades já nominadas pelo cerimonial. Destaco que para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, receber a inspeção do Conselho Nacional de Justiça, significa abrir as portas para o aprimoramento dos nossos trabalhos, a atualização e a adoção de boas práticas já experimentadas em outros estados. É também uma oportunidade de fazermos um intercâmbio de ideias e com esta prática de abertura, beneficia-se de sobremaneira o judicionado. Durante esses três dias em que a equipe de inspeção do Conselho Nacional de Justiça esteve conosco, tanto no segundo grau quanto no primeiro, houve uma rica troca de informações e de conhecimento entre as equipes. Certo de que sempre é possível fazer melhor, estaremos dispostos a contribuir com o aperfeiçoamento das nossas rotinas, com foco no incremento da prestação jurisdicional. Gostaria de parabenizar a cordialidade e a ética da condução dos trabalhos feitos pela equipe do CNJ, na pessoa do Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, o excelentíssimo desembargador Fábio Shoa. E agradeço a todos os magistrados e servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte que contribuíram com o bom desenrolar das nossas inspeções. E agradeço penhoradamente também a todos os presentes aqui que vieram ouvir também as palavras do excelentíssimo senhor ministro Luiz Felipe Salomão, a quem passo a palavra. Ouviremos neste momento o ministro Luiz Felipe Salomão, Corregidor Nacional de Justiça. Uma boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o presidente Amil Carmaia, agradecer a acolhida que tivemos aqui, cumprimentá-lo também pela eficiência do tribunal. O nosso papel não é só examinar os problemas, ajudar a encontrar soluções, mas também reconhecer os aspectos de eficiência. E, presidente, em seu nome eu peço licença para cumprimentar também todos os colegas e desembargadores que me honram aqui com a presença hoje nessa solenidade de encerramento. Também cumprimento o Corregedor, o desembargador Gilson Barbosa, cuja tarefa é de corrigir, co-auxiliar na regência do tribunal. Eu sei quanto é espinhosa essa tarefa. Cumprimento o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, o desembargador Eridson Medeiros, e junto com o juiz federal, doutor Halisson Bezerra, que é o diretor do Foro da Justiça Federal da Sessão Judiciária do Rio Grande do Norte, dão a dimensão da unidade da justiça, aqui presente, lado a lado, na justiça estadual, acompanhando esse encontro nosso, esse fechamento dos trabalhos correcionais. Então, eu agradeço a presença e registro que isso simboliza a nossa unidade, a unidade da maestratura. Também a presença do doutor Clístenes Gadelha, que é defensor público-geral, e também dos doutores Andréu Marques, que é o presidente da associação, e o doutor Herval Sampaio, que é da Associação de Magistrados Brasileiros, representando o presidente Frederico, simbolizam a participação dos juízes e daqueles que fazem com que a justiça funcione, defensores, representantes do Ministério Público, os servidores, sem eles nós não funcionaríamos. Então, quero agradecer a presença de todos, também aproveitar para cumprimentar na pessoa do presidente da associação, doutor Andréu, todos os colegas juízes que vieram aqui. Presidente, também cumprimentar aos servidores que proporcionam esse trabalho correcional e o trabalho nosso do dia a dia. Também quero fazer, permitam-me uma referência, aos juízes, eu sei que o cerimonial já fez, mas o trabalho deles desde segunda-feira, tanto os desembargadores quanto os juízes que trabalham na corrigedoria, foram muito importantes. O desembargador Fábio Shoa, o desembargador Márcio Boscaro, a desembargadora Tânia Rawali, o juiz Cristiano Jarreta, o juiz Albino Coimbra Neto, o juiz Emerson Cajango, o juiz Jeremias Melo e as servidoras, em nome delas eu vou cumprimentar todos os servidores, da doutora Mônica e da doutora Débora. Presidente, é uma solenidade simples, um encontro de alguns amigos, eu pude rever aqui, eu estava relembrando, perguntando até ali, quando desciamos no elevador, perguntava ao Cícero e ao João Rebouças, que eu já encontrei em épocas associativas, qual era o ano que eu havia vindo aqui para um congresso da MB, e eles me lembravam que era o ano de 2001, e o tempo passou, mas o Estado e a cidade de vocês é uma cidade especialmente abençoada, muito agradável, mesmo para nós, que no meu caso sou do Rio de Janeiro, acostumado com as belezas naturais, a gente se espanta quando vem aqui, percebe o quanto é a cidade agradável, acolhedora, e também aqui no tribunal nós tivemos o melhor das recepções. Essa importância da presença do Conselho Nacional de Justiça e especialmente do Corregedor, presidente, nós fazemos essas correições periódicas para além do trabalho que nós acabamos tendo que desempenhar pela função constitucional, mas para além disso, é um momento em que nós podemos identificar em cada tribunal que passamos, em cada rotina de trabalho que examinamos, é uma oportunidade ímpar para nós de verificarmos os sistemas que são eficientes, aquilo que está funcionando, boas práticas que podemos reproduzir em outros locais e especificamente no tribunal que estamos visitando, identificar aquilo que não funciona, em que podemos apoiar, em que podemos contribuir para melhorar, porque afinal de contas, o nosso trabalho, desembargador Amilcar, o nosso trabalho, desembargador Gilson, que tem a responsabilidade de nós de gerirmos essas funções, não se justifica se não for para melhorar o serviço que vai ser prestado, melhorar a vida do cidadão, melhorar a vida de quem recebe o serviço judicial, que é o usuário do nosso sistema. Então, esse é um momento importante para nós. temos um calendário de correições, nós já praticamente de 15 em 15 dias, nós vamos a um tribunal diferente, interagimos com os colegas da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, por força de convênio, às vezes vamos nós pessoalmente fazer a correição, mas essa é a ideia motriz, é de mãos dadas tentarmos identificar os problemas e saná-los sempre com essa finalidade, melhorar a vida do usuário, que é o nosso papel principal. Claro que a atuação da corrigedoria, nós sabemos disso, o desembargador Gilson, a atividade principal é a atividade correcional, tem o pulmão da nossa função, é a atividade disciplinar, para isso nós nós temos aí algumas tarefas espinhosas a desenvolver, mas isso não impede, e ao contrário é a faceta melhor nossa, de darmos o apoio, encontrarmos boas soluções para resolver os problemas, cada um desempenhando adequadamente sua função. nós temos um calendário puxado, sim, mas a cada um dos tribunais, como eu disse, vamos somando as boas iniciativas do judiciário, nós temos um dos judiciários melhores do mundo, nosso sistema é reconhecido como um dos mais independentes, nós temos todas as garantias para que a magistratura possa funcionar, então, nós devemos nos orgulhar do nosso trabalho. aqui nós ainda temos um problema agregado, não é? Que é esse problema prisional, eu conversava ali fora, nós viemos aqui com o DMF em março, logo que teve o problema, fizemos a verificação na parte que nos toca, que é a vara de execuções penais, as varas de execuções penais, e voltamos agora, o juiz Cristiano Jarreta também foi lá novamente, junto com os colegas que estão aqui especializados nesse tema, e um dos problemas, presidente, que eu já adianto, que nós queremos nos debruçar sobre eles, é justamente montarmos, porque está aqui o defensor público geral, está aqui o defensor público geral, e nós, e o presidente da UAB também, está ali, eu não tinha mencionado, mas é uma satisfação recebê-lo aqui, presidente. Nós temos uma tarefa, porque uma das questões é justamente a falta de assistência aos presos, nós precisamos, e uma das sugestões que tivemos foi a de criar uma força-tarefa envolvendo juízes, juízes da presidência, juízes da corrigedoria, junto com o juiz da vara das execuções, o defensor público, ministério público, desenvolvermos para a gente cuidar da nossa parte, o que não nos compete, a gente não tem recurso para resolver o problema do sistema, mas a gente tem que fazer a nossa parte, nós temos que fazer a nossa parte. Então, a proposta primeira aí é de realizarmos esse grupo, nós vamos depois detalhar isso para o tribunal, envolvendo a defensoria, o ministério público, para tentarmos avançar nesses temas relacionados ao sistema prisional. e ao lado desse momento em que apoiamos as melhorias que podem ser feitas, identificamos as boas práticas, ao lado desse momento, é uma oportunidade que eu tenho também de mostrar um pouquinho, presidente e corrigedor e colegas que estão aqui, o trabalho que a corrigedoria já vem desenvolvendo, nós estamos ali num momento muito turbulento, começamos o nosso trabalho no meio do processo eleitoral, processo eleitoral conturbado, onde tivemos que atuar ali dentro dos nossos limites, mas atuamos na eleição contribuindo para que fosse um pleito bastante dentro dos limites da polarização que nós vivemos, contribuímos da nossa parte junto com o Tribunal Superior Eleitoral, junto com o Conselho Nacional de Justiça, para que colocássemos ordem na atividade jurisdicional eleitoral. Atuamos fortemente nessa questão das redes sociais, o juiz com manifestação política em rede social, nós tratamos de coibir esse tema, atuamos também para que a regularidade do pleito se desenvolvesse lado a lado com o Tribunal Superior Eleitoral e agora estamos colocando em dia os nossos processos disciplinares para também desenvolvermos alguns projetos. Um projeto bem interessante é o projeto de registro civil para a população de rua. Nós estamos agora numa campanha para a segunda semana de maio, a Corregedoria está envolvida nesse processo, a Presidência do Tribunal, nós envolvemos pedindo o envolvimento de toda a área de assistência social, de toda a área de ouvidoria, de toda a Corregedoria, Presidência, para que em cada unidade da Federação nós possamos desenvolver o trabalho de registro civil junto com os registradores para essa população de rua. a nossa Corregedoria Nacional e a Corregedoria Local tem a função de fiscalização dos cartórios, também do registro civil e eles estão colaborando conosco para que nós possamos enfrentar o subregistro especialmente para essa população de rua. Em parceria também com o Ministério do Trabalho e do Desenvolvimento Social, porque ali a partir do registro esse cidadão vai poder obter os benefícios sociais, vai poder se capacitar, vai poder ser encaminhado para o trabalho. Nós temos além dessa campanha que chama Registre-se, cuja semana vai ser agora, como eu disse, na segunda semana de maio, nós pretendemos fazer uma em cada semestre envolvendo todos os tribunais do país, nós temos também uma parceria com as varas da infância e juventude para um projeto chamado Novos Caminhos. Esse projeto objetiva, em certa medida, fazer o mesmo que nós estamos fazendo, só que direcionado para crianças e adolescentes, especialmente aquelas que já estão perto de atingir a idade limite para ficar na internação. Essas crianças, esses adolescentes precisam ter um rumo. então, as varas da infância vêm adotando esse projeto para que convênios sejam firmados com entidades sociais, da indústria, do comércio, ele já vai sendo capacitado e direcionado para um trabalho na hora que sai da internação. E isso é um ponto muito positivo, esse projeto começou em Santa Catarina, está sendo espalhado pelo Brasil todo. Agora, vamos fazer um trabalho de georreferenciamento para obter registros, para combater registros de terra irregulares, especialmente na região da Amazônia, onde tem essa briga toda pelo garimpo. Nós vamos lançar esse projeto de georreferenciamento para o combate ao registro imobiliário irregular nessa área. Estamos mapeando todas as ações ambientais para que nós possamos identificar onde estão os gargalos dessas ações ambientais e sanar os problemas que vão surgindo, quais os problemas que fazem com que essas ações não sejam julgadas no mérito. Além disso, além das ações ambientais, as ações coletivas em sentido amplo, elas precisam também de um monitoramento para serem julgadas com mais rapidez. Também desenvolvemos um grupo de trabalho com a AGU para enfrentar no campo da Justiça Federal a morosidade nas ações previdenciárias. Talvez o maior volume hoje que nós temos de demanda na Justiça Federal, perto de 40%, é de respeito à ação previdenciária. Se nós conseguirmos enfrentá-la antes da sua propositura, nós vamos resolver um baita problema da Justiça Federal. Estamos em conversa com o pessoal do sistema previdenciário para justamente ver se a gente encontra uma fórmula de evitar o ajuizamento dessas demandas. Temos uma meta na corrigedoria, a cada ano nós renovamos essas metas, os corrigedores participam, votamos essas metas, uma delas é de combate à violência doméstica dentro do próprio judiciário, em relação às juízas, desembargadoras, servidoras, essa é uma das metas nossas. E estamos estudando, inclusive, a avaliação de julgamento prioritário quando se trata de violência de gênero, já que tivemos o protocolo agora há pouco tempo aprovado pelo CNJ. Eu destaquei poucas medidas que a gente pode fazer, ao lado daquelas, volto a dizer, que é a essência da corrigedoria, a atividade relacionada à fiscalização e também aos aspectos disciplinares. Para isso, e finalizando aqui, nós estamos tentando criar um sistema de acompanhamento e de monitoramento em tempo real pelo PJ Corp, de todas as reclamações disciplinares e processos administrativos disciplinares que estão em andamento nas diversas corrigidorias espalhadas pelo país. Para que nós não possamos ou não tenhamos necessidade de, a cada solavanco que existe, a cada notícia de imprensa, nós atuarmos sempre a reboque dos fatos, mas a nossa ideia é fazer um acompanhamento, um monitoramento passo a passo para que nós possamos evitar esses solavancos de última hora. Presidente, eu quero novamente agradecer aqui a atenção que o Tribunal nos dispensou, dizer da minha alegria de estar aqui e acreditando que efetivamente esse tipo de trabalho, esse tipo de unidade que estamos vivenciando hoje aqui com todos os segmentos da justiça, envolvendo todos os servidores, cada um, se cada um de nós se conscientizar da nossa responsabilidade, do tamanho da nossa responsabilidade e se cada um de nós puder colocar um tijolinho nessa construção, certamente quem vai ficar orgulhoso cada vez mais do nosso poder judiciário somos nós juízes e servidores e os beneficiários disso serão os cidadãos. Obrigado, presidente. Senhoras e senhores, agradecemos os pronunciamentos realizados e com a devida autorização declaramos encerrada esta cerimônia. Tenham todos uma excelente noite. Amém. Sous-titrage